Tejo misericórdia dos teus filhos, Senhor meu Deus. Bendito é o teu nome, Senhor meu Deus. Bendito és tu, Senhor. E nós te louvamos, Pai amado, porque, Senhor meu Deus, a tua bondade é revelada mais uma vez a vida da tua igreja, Senhor meu Deus. A tua palavra, Senhor meu Deus, está fazendo agora, Pai amado, aquele raio X, Senhor meu Deus, e ela está identificando, Senhor meu Deus e meu Pai, os problemas que temos passados. E cada um deles ser deixado diante da tua presença agora, Pai amado. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito és tu, Criador dos céus e da terra, Senhor meu Deus. Senhor, se nesta noite, as aflições, Pai amado, que os teus filhos têm passado, está impedindo, Senhor meu Deus, deste teu servo, desta tua serva, caminhar, Pai amado Aqui está o convite Senhor Tu colocaste o convite Senhor meu Deus Para se refugiar em Ti Pai amado Não deixe de congregar Meu Deus Se as aflições Pai amado Estão impedindo Senhor meu Deus Deixe o teu filho, deixe a tua filha Pai amado Enxergar as tuas ações Senhor meu Deus As tuas mãos em seu favor Pai amado A tua palavra hoje Senhor meu Deus e meu Pai Mais uma vez diz Olhe para Ele Eu te peço Pai amado Que essa aflição que está impedindo Que o teu servo veja Que o teu servo enxergue as tuas mãos Senhor meu Deus E meu Pai Eu te peço Senhor meu Deus Que a tua palavra agora Senhor meu Deus Traga Senhor clareza Nesta mente Em nome de Jesus 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 Pai Glórias a Ti Senhor meu Deus Amém Que Deus abençoe amados irmãos Amém 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 Obrigado.